E aí pessoal, beleza? Afonso Ventanil, bike repórter do Jornal de Brasília. Agora com mais uma entrevista exclusiva junto ao novo secretário de transporte e mobilidade do DF, Zeno Gonçalves. Já é da casa, já está aqui há algum tempo, desde 2019. E agora eu vim aqui para saber como é que vai ser a nova gestão, né Zeno? E perceber exatamente a atenção dele em alguns pontos, principalmente a bicicleta. Mas não só a bicicleta, em outros segmentos também. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Afonso. Obrigado, valeu. Obrigado pela visita, o trabalho de vocês, o seu trabalho é importante. Bom, Afonso, são desafios, né? Sim. Transporte, mobilidade, uma grande capital nessa metrópole que é Brasília, nessa região enorme, já segunda região do Brasil, em termos de população, é sempre um desafio. E nós temos algumas missões principais que o governador nos passou. Uma delas é promover melhor a integração, isso inclui todos os modais, inclusive mobilidade ativa, é baixar o custo do sistema, privilegiar o usuário do transporte, modernizar a frota, além de buscar a tecnologia para oferecer mais conforto ao usuário no conhecimento, no controle da linha, para ele saber como é que ela acontece, para onde que ela vai, para que ele tenha segurança no transporte que ele usa diariamente. Perfeito, está ótimo, acho que é bem interessante mesmo a gente colocar isso para as pessoas, para saber exatamente qual vai ser a diretriz, né? Sim. E pelo que eu estou vendo, é bem parecido, né? Você vai dar continuidade a algumas coisas e ampliar para outros assuntos. Mobilidade ativa, para quem não sabe, é um termo não tão conhecido, é justamente pedestres e também ciclistas, né? Exatamente. Secretário, o Zona Verde, projeto do governo que visa fazer estacionamentos na área central de Brasília, como é que está o andamento desse projeto? Bom, esse projeto, ele está hoje no Tribunal de Contas, o Tribunal está analisando todos os requisitos para nos autorizar a soltar a licitação. Nós já estamos na reta final, sabe, Afonso? Para ajustar todos os detalhes e, assim, a gente tem a expectativa, se tudo correr bem, o Tribunal de Contas é um grande orientador técnico, a gente vê como parceiro. No segundo semestre, a gente, provavelmente, a gente publica o edital. E a grande ideia do Zona Verde, Afonso, é você privilegiar o transporte público. A ideia nossa é tirar o carro da rua para que as pessoas entendam que usar o transporte público é bom, porque o usuário que deixa o carro parado no estacionamento de graça o dia inteiro, ele não vai querer pagar R$50, R$45 para pagar o estacionamento. Além de você arrecadar esse valor, você também coloca esse pessoal para viabilizar o transporte. Ele estimula, né? Exato, ele estimula. No transporte individual. Sim, porque hoje é um subsídio oculto. Na verdade, o governo está subsidiando, porque ele tem que manter todas as áreas de estacionamento com tudo, e a pessoa estaciona 0800, é de graça. E esse valor pode ser revertido por fundo de transporte, por exemplo, para privilegiar ciclovias, a construção de ciclovias, privilegiar a renovação de frota, a tecnologia no sistema. Então, a ideia do Zona Verde é exatamente isso, é você melhorar e trazer um transporte público mais adequado com mais usuários. Perfeito. E até deu uma tendência mundial, né, secretário? Sim, exatamente. Muitas cidades, grandes centros, eles estão desencorajando o uso dos veículos motorizados individuais, né, centro de Londres, por exemplo, Paris, a Prefeitura até paga subsídios para as pessoas usarem bicicleta e usarem transporte público. Então, isso é uma tendência mundial, parabéns. Sobre transporte público, então, a CEMOB, ela está pensando em ampliar as linhas de ônibus? Na verdade, essa é uma demanda constante, porque veja, todas as vezes que você tem... Nunca falta, né? Nunca falta. Todas as vezes que você tem um empreendimento imobiliário novo, Tororó 2, Crixás, Taquari 2, Itapuã Parque, obviamente as pessoas precisam do asfalto, precisam de saúde, educação, precisam de transporte, né? Quando você amplia a linha, você precisa ampliar a frota, e isso é um desafio, porque você tem um custo no sistema, e cada ônibus que você pede para a empresa comprar a mais, você está aumentando o custo, você tem que remunerar a empresa, você tem que passar para ela o valor daquele investimento, porque eles são concessionários do serviço público. Mas faz parte, é a finalidade, é o objetivo, a missão da CEMOB é oferecer transporte de qualidade, com preço módico, para toda Brasília, para onde precisa. E a orientação do governador é, não aumenta a tarifa do usuário. E isso faz com que a gente tenha um impacto muito forte sobre o subsídio, porque a gente tem que pagar. Porque quando eu falo que eu dou dinheiro para o subsídio, nós damos, o GDF dá, ele está pagando para o trabalhador ir trabalhar, ele não está dando dinheiro para as empresas. É igual, por exemplo, você vai em uma farmácia e tem remédio de graça, você não está dizendo que o governo está dando dinheiro para as farmacêuticas, você está dando remédio para as pessoas. O transporte gratuito para o estudante, para o portador de necessidades especiais, o subsídio, o governo está pagando para que o trabalhador possa ter esse transporte, para que o estudante possa andar de graça. Agora, tudo tem um custo, né? Então, por isso, a nossa missão é, nós temos que baixar o custo geral do sistema para permitir essa ampliação de forma sustentável. Perfeito. Ciclovias, a gente já tem a segunda maior maior cicloviária do país se aproximando de São Paulo, que já é uma grande conquista da gente, porque São Paulo não se compara em tamanho em Brasília, mas aqui sempre tem uma deficiência, né, secretário, sobre as conexões, sobretudo das regiões administrativas mais afastadas. E eu estou sabendo que a CEMOB tem planos para entregar, acho que mais alguns trechos, né, de ciclovias. E queria saber, esses trechos, eles estão já planejados para conectar alguns deles, pelo menos? Tem, nós temos assim no radar, nós temos um estoque de projetos prontos já, que é um estoque de projetos antigos, de aproximadamente 27 quilômetros e meio de novos trechos de ciclovias, mas eles ainda não estão, eles ainda não estão nesse radar de interligação. O que nós temos já é um estudo pronto, mapeado, de mais 105 quilômetros, esses sim, eles vão atuar na interligação dessas ciclovias. Então, eu acho que com isso a gente consegue otimizar em muito o uso das ciclovias, sabe, Afonso? Porque quando você interliga, sem interromper, você facilita a vida do usuário para fazer integração com uma estação do metrô, com um terminal rodoviário de integração. E esse programa, nós em breve, nós chamaremos todos os órgãos que atuam no ciclovil DR, Nova Cap, as administrações regionais, e vamos fazer um grande programa de implantação de ciclovias, fazendo essa interligação ainda nesse final, até o final do governo ibanês. Perfeito. Posso te pedir um favor? Pois é. Coloca também ciclistas nessa roda, nessas mesas. Eu acho que vocês têm aqui na CEMOB um comitê, não sei se foi desativado e tal, se foi reativa, que eu acho bem interessante que ciclistas que realmente tenham o ativismo, né, e sabem exatamente os gargalos, eu acho que podem contribuir muito, Cretário. Eu assumo um compromisso com vocês aqui. Nós temos reuniões do Conselho de Transporte, que é um conselho que entidades como a Rodas da Paz participa também. Tem a Rede Urbanidade também. Tem a Rede Urbanidade também, participa, você participa. Nós vamos apresentar isso, antes de levar a efeito, a gente vai apresentar o conselho e ouvir a opinião de todos. É um compromisso que eu faço aqui com você e com você. Poxa, muito obrigado. Valeu demais. Secretário, para a gente encerrar a parte de ciclovia e bicicleta, eu queria ver com o senhor sobre as bicicletas compartilhadas. Quando foram implementadas aqui no DF, há alguns anos, poucos anos, o então secretário Walter Casimiro me falou que o plano era que as bicicletas fossem também instaladas nas outras RAs, não só no plano piloto. Existe ainda esse planejamento? Existe. A gente provocou a Tembis, que hoje é concessionária, ela tem a permissão para fazer esse compartilhamento, instalar as bicicletas. Nós vamos chamá-la, ela já está acionada, ela deve comparecer a CEMOB em breve e nós vamos estudar com elas e qual que é o plano de expansão? A gente quer saber. Até porque, além das bicicletas, a Tembis também tem a concessão para patinetes elétricos. E eu quero ouvir dela se ela vai implantar ou não, porque se não implantar, a gente vai abrir um chamamento público para, além das bicicletas, expandir, também ter a opção do patinete. Perfeito. E, por último, para encerrar, a gente tem aqui uma parceria, junto com a CEMOB já há algum tempo, que a gente faz um treinamento muito legal, que é o treinamento com os motoristas das empresas concessionárias que atendem o brasiliense. E isso tem feito uma diferença muito bom, vice-cretário, muito grande. Eu sei. Todos os ciclistas, não só de competição, mas, sobretudo, aqueles que pedalam para o lazer e para o trabalho, eles têm falado que os motoristas hoje estão muito mais calmos, muito mais educados e eles, inclusive, já nos escoltam. Então, eu queria saber do senhor se esse ano, a gente já fez por dois anos, no Dia Nacional do Ciclista, em agosto, eu queria saber do senhor se existe esse desejo da CEMOB em manter esse evento. Olha, Afonso, existe, sim. Esse é um assunto que está incorporado ao nosso trabalho. Eu acompanhei esses treinamentos todos, eu estou aqui desde 2019 e ouvi esses relatos todos que você está me dizendo. As empresas nos reportaram, assim, a consciência, o nível de consciência dos motoristas aumentou bastante. Então, você pode ter certeza que é um programa permanente nosso aqui de treinamento dos motoristas. Uau! Tá bom? Pois é, galera, olha só. Que entrevista maravilhosa, muitas informações positivas, bacanas para a sociedade brasiliense. E a gente encerra com essa promessa dele de continuar esse programa. Secretário, muito boa sorte, sucesso na sua nova gestão. Parabéns pelo trabalho que você está aqui. E contem com a gente na Brasília. Obrigado. Valeu. Até mais.